Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um Panapitaco Este aqui também é um vídeo que era para ter feito já faz um tempo Como eu estava de férias, uma pausa no canal Devido ao trabalho e tal, quem acompanha sabe Então, deixei para fazer agora Este Flat 2 VR que saiu, finalmente o Prey Dog lançou esse mod incrível Como que consegue, como que os caras... Meu Deus do céu, é impressionante como os modders são importantes na comunidade do PC O que eles trazem e tudo de forma gratuita, ajudando, se ajudando É muito interessante Então, para você que não conhece, este é o UE VR É isso aqui Universal Unreal Engine VR Injector do Prey Dog Isso aqui é um add-on que foi criado pelo Prey Dog e é disponibilizado gratuitamente Não é pago, não tem Patreon, não tem nada Mas a galera, ele tem um peito, se a galera quiser ajudar e uma galera ajuda Que basicamente você pode baixar, se você tiver acesso a um PC VR com um óculos de realidade virtual Ele é um injetor de Unreal que transforma qualquer jogo Qualquer jogo não, mas a maior parte dos jogos em jogos flat, em jogo VR Como que ele faz isso, é a magia do negócio Então, basicamente, só lançando esse mod aqui, o Prey Dog conseguiu trazer inúmeros jogos Essa planilha aqui, eu vou deixar o link na descrição É uma planilha que tem aqui explicando, né? Desde o começo, os básicos, como começar Quais são os tipos de perspectivas diferentes que tem Quais são os plugins, né? Tem aqui como importar a configuração Porque a galera já está compartilhando configuração e exportando E outros estão usando essas configurações Tem um guia aqui para você fazer os controles com 6DOF, 6 Degrees of Freedom E tem aqui também problema, a galera que está com problema de performance, etc Tem aqui se ajudando, né? Então, você pode ver aqui a lista Olha a lista dos jogos, né? Todos os jogos que tem disponíveis para essa lista Olha isso, cara Meu Deus, né? Olha isso Você vai passando Você vai vendo E basicamente, né? Verde, amarelo, vermelho O verde funciona muito bem Tem lá, vai desde o A Funciona perfeitamente O B funciona bem C funciona ok D não funciona, né? D é o vermelho Funciona mal E o E não funciona Então, vai do A ao E E tem tudo aqui, né? Tem Days Gone Final Fantasy VII Remake Intergrade Hello Neighbor 2 Gravel Little Nightmares 2 Life Strange 2 Kingdom Hearts 3 Infliction Gear Statics Everspace 2 Dragon Ball Zika Caroto Basicamente, se o jogo foi feito em Unreal 4 ou 5 Muita chance do injetor universal do Prey Dog funcionar, né? Então, é impressionante isso Então, por exemplo Jogos que dá para você jogar tranquilamente, né? Funcionam no VR Mesmo com a perspectiva diferente, né? Então Às vezes Ah, mas o jogo não é primeira pessoa Porque Jogos em primeira pessoa, né? Aqui o Testing Log, por exemplo Dos jogos de primeira pessoa Eles falam Aliens Fighting Elite Perfeito Absolute End of Gods Perfeito Ark Runner Perfeito Atomic Heart Perfeito Beyond Steel Sky Ok BPM Ok Aí eles falam aqui Quais são os problemas, né? Os modelos de armas e movimentos de rotação São ruins 3 degrees of freedom funciona bem Quer dizer 6 degrees of freedom Ou seja Você poder movimentar E usar a arma, né? Com a sua outra mão Não funciona bem Mas o 3 degrees of freedom funciona E aí eles vão explicando aqui Cada um, né? Dos jogos Como que funciona, né? E tem aqui Por exemplo, né? Ele colocou aqui, ó A XRPdate fez, né? Uma matéria sobre Essa atualização, né? Esse 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 Programa, né? O O Injector E tem aqui, ó Olha só Mostrando como que funciona O cara jogando Tá vendo aqui, ó? A tela não fica muito Deixa eu arrumar aqui, ó Tá vendo? Ele jogando aqui, ó Jogando o Fire Cry 1 Usando Controle de movimento Então, ó Dá a facada, tá vendo? Quer dizer O que ele libera De espaço, assim Não é Você não fica Não precisa ficar mais esperando Os desenvolvedores, né? Gastarem tempo Pra Portar pro VR Você simplesmente pode baixar Essa atualização, né? Do Do O VR E colocar No seu jogo aí E jogar o jogo em Realidade virtual, né? Então É gigantesco, né? O que isso aí libera Pra Pra As pessoas Poderem Usar O Injector Do Do Sprey Dog É impressionante Dá pra você jogar assim Você instala o negócio Dois minutos depois Você já tá jogando Não precisa ter muito Ainda mais que essa possibilidade De importar, né? As configurações dos outros Deixa muito mais fácil, né? Então tá aqui, ó O Far Cry Rodando, né? VR mod Do Portal 2, ó Também Tem aqui mostrando Como é que funciona Tá vendo, ó Dá pra você jogar O O O O Portal Em É Com O Portal 2, né? Totalmente Em VR Quer dizer Libera Pra As pessoas A possibilidade De ter Essa Imersão, né? Que é essa junção Que eu sempre falo A junção Do óculos de realidade virtual Mais Os Controles De movimento Permitem, né? É muito louco Isso É muito legal É revolucionário, né? Então, ó Seven Days to Die VR mod Tem um mod, ó Amnésia VR mod Street Fighter Até jogo de luta Dá pra você jogar Com o mod Aí Só que fica aí Mais parte da imersão, né? Você não Você não tá olhando Em perspectiva Você não é o Ryu Soltando o Hadouk Mas É muito mais interessante Também, né? Você vê muito mais detalhe E você fica muito mais preso, né? No jogo Nos detalhes do jogo Quando você joga dessa forma, né? Então tem muita coisa Então basicamente Tudo que você Jogar Que tenha Olha lá Far Cry 6 Rodando Em VR Olha lá É aquilo que eu falo, né? Então esse é o futuro mesmo Não adianta A galera fica Ah, mas veja só Porque VR flopou E tal São as pessoas que não tem Noção do que estão falando, né? Enquanto tem gente Desbravando isso Trazendo isso aqui Ah Pro futuro, né? Colocando essa possibilidade De inúmeros outros jogos Jogos que nem tinham Essa possibilidade, né? De... Nem se imaginava Que teria o jogo Em VR E hoje em dia Já tem, né? Então tem lá Todas essas Eu vou deixar o link Na descrição aí Pra galera Que quiser conferir, né? Então basicamente Você tem um PC PC Gamer Né? Ou um PC Normalmente Uma Um GTX 970 Já funciona, né? Pra você jogar Esses jogos É lógico Que se tiver uma Mais parruda Vai ajudar bastante Na hora de Fazer o levantamento De peso, né? Se você tiver O cabinho Que liga no seu PC No seu MetaQuest Ou Usando Como eu uso aqui Diretamente O Steam Link Eles já lançaram Funciona perfeito também É possível Você pegar Toda a sua biblioteca De Unreal E experimentar Ela no VR E isso realmente É incrível Muito legal Então Vou deixar o link Aí na descrição Pra quem tiver curiosidade Quiser testar Quiser saber mais É o futuro Não tem jeito Eu sou muito Fã disso Eu gosto muito Dessa Eu acho que Como o tio louco Também fala Meu amigo Marcelo Se as pessoas Experimentassem Elas desistiriam Desse negócio De console Next Gen O verdadeiro O mais legal Realmente É o VR Beleza? Deixa aí nos comentários O que você acha Disso Desse Mod Dessa Dessa possibilidade Do Flat to VR Do Play Dog O Universal Universal Unreal Engine VR Injector Vou deixar o link Também Dessa planilha Aqui Que mostra Quais estão Funcionando Quais não estão Tem as notas Aqui do lado Explicando O que arrumar Muito legal Quero saber A opinião De vocês Como sempre Agradeço A audiência Beijo Vamos lá É nóis E aí Tchau Tchau, tchau. Tchau.